Tu vem pro Brasil direto? Vem, a gente se mudou em 2017, desde 2017 eu venho pro Brasil E a gente tá acostumado a ficar distante Acho que o máximo de tempo a gente ficou 3 meses distante Caralho! É, não, mas é muito desboa, cara, minha esposa é muito guerreira, muito tranquila Desde que tu tem um filho É Aí muda Tudo, né? Foda Mas tu vem pro Brasil, aí trabalha, aí volta? Vou, fico indo e voltando toda hora Desde 2017, venho Já vim, fiquei um dia Não, ela veio quando a gente foi convidado pra participar de um reality show na Record Ano passado ela veio Foi a primeira vez que ela veio Primeira vez que ela desceu Desde que a gente foi Porque é o sonho da vida dela Ela trabalha com turismo Ela tá lá, tá amando Nossa, entendi Atrás da Disney Ela tá amando, cara É o sonho da vida dela Profissionalmente É o sonho profissional dela estar lá Também Na verdade, pessoal E ela transformou em profissional Entendi Porra, melhor, melhor mundo De coração Ela nem tá vendo Ela não gosta de podcast Eu tenho o meu, ela não ouve o meu podcast É foda Mas ela gosta da tua piroca Espero Espero que seja isso Espero que seja isso É, tu fica três meses aqui É Será que ela tem uma bola de yoga? Ou o teu irmão tá indo lá O teu irmão de vez em quando tá pegando Boa linha Orlando rapidinho Quer que eu troque alguma coisa? Eu troco o microfone Vocês querem? Eu troco o cabo aí Rapidinho Caralho Caralho O teu irmão tá correndo a minha esposa Cara, isso é sensacional Um brinde pra ele Um brinde com Guarana Antártica Mas será que dá pra ter ciúmes de uma bola de yoga? Cara, eu não tenho ciúmes dessas paradas não Você teria ciúmes de sua... Tipo, não quero que você revele vida Fica à vontade Mas você teria ciúmes da sua mina ter um consolo, por exemplo? Jamais Cara, eu trouxe um... Eu nem sei se ela tem a gente Eu trouxe um... Eu trouxe Lá de Los Angeles Que ela comprou na Amazon Pra entregar lá Um... Dentro da minha bolsa, moleque Eu passei no raio-x Isso, o cara pegou assim, caralho E botou de volta Um Satisfyer Caralho, eu não sei o que é isso É uma porra de um consolo sinistro Ele vibra pra caralho assim Cara, não, não O bagulho dele é que ele... 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 Cara Por que que eu... Bom, eu sei disso Ele... Ele... Ele sopra e chupa o grelo Tá ligado? Caralho Caralho Essa porra faz o que nós nunca vamos fazer Como que a gente vai competir com o negócio do grelo? Não, aí vem o Thiago York e fala Ah, eu sei fazer isso muito bem Não, o que ela fala é que assim É assim É igual uma punheta Uma punheta é uma gozada Mas uma transa é outra gozada Certo? Sim, imagina Total Então, ela falou É isso É isso É legal Mas não... Assim, é legal Só isso Só né Não substitui nada Entendeu? Entendi Cara, a gente é muito merda, né? A gente é trocado por uma porra dessa Não, cara Eu não sou trocado pela... É que assim É trocado Eu fiquei muito tempo Eu fiquei muito tempo Num vai e vem de São Paulo e Curitiba Curitiba Sim Pesado pra caralho Porra, eu bati minhas punhetas Eu comprei uma punheteira Tá ligado? Caralho, que irado Eu tava querendo comprar um negócio de bomba Bomba peniana É? Pra aumentar o pênis Pra deixar a rola maior Ou tem uns que esticam a rola Eu não sei se funciona Caralho, que irado isso Mas deve funcionar essa parada, cara É, o músculo, né? Você tá treinando Pô, a gente consegue aumentar o bíceps Não vai conseguir aumentar a rola? É Faz muito sentido Eu não ia ser tão sacana Cara, eu vou comprar um esticador de rola Pra ver se funciona Eu também vou E tá barato, cara Tipo, eu tava vendo Tipo, 120, pau Entendi 130 Então, a punheteira que eu comprei, mané Ela é meio... Assim, ela na verdade é que não tem graça Tá ligado? Porque assim, pra gente é ruim Por exemplo, a mulher A mulher, ela usa o console dela ali Depois ela passa na rola e acabou Irmão, o bagulho tu dá uma gozada dentro do troço Ah Tá ligado? Aí você tem que limpar o bagulho Você não quer limpar Aí você não quer limpar, irmão Exatamente Tem vários minigos lá dentro Não tem porque eu usei uma vez No máximo duas E eu lavei muito bem lavado Porque eu sou nojento Tá ligado? Caralho, tu é sinistro, então Não, mas é Então, isso que eu tô falando Aí, pô, aí quando tu vai Quando tu tá galudo Sim Mulher tá longe, não sei o que Agora eu não tenho mais problema Porque agora ela mora aqui em São Paulo Que delícia Ela morava em Curitiba E aí, perdeu completamente E eu não dá nem pra vender Tá ligado? É, não dá pra vender, realmente Às vezes não, cara Às vezes eu confio no seu grau de limpeza De nele Aí eu comprei uma, né Que ele tem um Ele é uma pelezinha lá Ele até é interessante Parece pele mesmo e tal E aí tem um Ele fica dentro de um copo E você aperta um botão E tem, sei lá Doze níveis de vibração diferentes Em ritmos diferentes Caralho É maneiro Mas não é uma transa, tá ligado? Sim E aí você por cima tem que limpar depois Puta que pariu Horrível Mas, cara, se boneco Quando inventarem um robô sexual Eu sou o primeiro a comprar Eu acho que existe já, sabia? Não, não, não Eu tô falando de verão Não, não, bom, bom Eu tô falando A que vai responder pra você A que vai se mexer sozinha Tipo... Você já viu Ex Machina? Sim Sim, o filme do Netflix Vi Então, o cara lá Tem umas robôs lá pra transar, né Tipo aquele livro ali Doideiro Pô, eu acho que seria incrível Você poderia explorar Todos os seus desejos obscuros Seus fetices esquisitos Você não ia ter vergonha do robô Ter vergonha de você, tá ligado? É, você não ia se preocupar com tipo Meu pó é pequeno É, exatamente 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 Inclusive, eu acho que esses robôs Vão fazer muito sobre terapia sexual Vão revolucionar a humanidade nesse quesito Eu tava vendo hoje um documentário Que era sobre isso Como os robôs estão sendo utilizados pra isso Pra acalmar pessoas que não sabem se socializar Que não sabem chegar e conversar com uma mulher Então, são robôs femininas no Japão Ajudando Ah, encoste na minha mão com calma Fale mais sobre você Pergunte como eu estou Pergunte o que eu tenho feito Achei isso sensacional É uma ótima ideia pra você educar o cara Concordo pra caralho Educar o cara Ainda mais no Japão Os caras são reprimidaços Exatamente Tipo, muito louco isso É como a cultura muda, né A gente é o fruto da cultura daqui A gente não é cultura de teatro, cinema É fruto do que a gente A gente é putaria É, tipo, do que a gente viu Que é certo Pau na chota, poque-pau que na chota dela Ainda mais no Rio Que a gente vê é bagaralho, pô O Brasil não vai ter esse problema O Flow com o MC Gorila Puta que pariu, mano Que maravilhoso Esse cara é um gênio, mano Ele é, pior que ele é mesmo Esse cara é um gênio, mano Ele é cabeça Tu viu ele sarrando a mesa, cara? Foi sensacional, cara Na hora que ele fala do Quando ele explica a música Os viadinhos estão virando Mano, eu falo Caralho Mano, eu falei O cara deu uma aula ali Os bonitinhos estão virando viadinhos É, os bonitinhos estão virando viadinhos Ele é de onde? Ele é de? Ele é do Rio, cara Do Rio, né Se eu não me engano Ah, eu não sei Eu não sei exatamente de onde é Mas ele falou Eu só não lembro É, mas o cara é foda Eu achei ele muito inteligente Tá na hora de voltar, MC Gorila Tá na hora de voltar Tá na hora de voltar Falar merda Tá na hora de voltar Música 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 Tchau, tchau.